O anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir a prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor farloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às... Meus irmãos, nós temos aqui um texto, uma carta importantíssima, que o apóstolo São João encaminhou à igreja de Filadélfia. Nós temos aprendido aqui na nossa igreja, ao lermos as sete cartas do Apocalipse, que o Senhor Jesus tratou cada uma das igrejas de forma diferenciada. Você tem, por exemplo, a primeira carta endereçada à cidade de Éfeso, a segunda carta endereçada à cidade de Esmirna, a terceira carta endereçada à cidade de Pérgamo, a quarta carta à cidade de Tiatira, a quinta carta à cidade de Sardes, a sexta carta à igreja de Filadélfia. Todas as igrejas receberão uma mensagem específica, porque cumpre-se a parte de Deus, por meio de Cristo Jesus e por intermédio do apóstolo São João, trazer os elementos correspondentes à igreja que ele está escrevendo. Por isso que algumas igrejas recebem elogios e críticas. De todas as sete igrejas, nós temos cinco igrejas que recebem elogios e críticas, nós temos uma igreja que recebe somente críticas, que é a igreja de Laodiceia, e esta igreja de Filadélfia, que propriamente é a única igreja do Apocalipse, que recebe somente elogios. É importante nós observarmos os motivos pelos quais esta igreja recebe somente elogios e não recebe uma única crítica. Então, eu preciso colocar o meu comportamento, preste atenção, junto ao comportamento de todas essas igrejas, observar as críticas e os pontos positivos que são tratados para cada igreja, e ver quais as falas de Jesus que correspondem com os meus defeitos, e procurar me aprimorar, e quais as falas de Jesus que correspondem com os meus pontos positivos, e procurar vitalizá-los. Então, quando Jesus escreve a carta à igreja de Filadélfia, nós temos uma igreja que recebe apenas elogios. Nós entendemos também que entre os anos 159 ao ano 138 a.C., esta igreja foi fundada por colonos que vinham da cidade de Pérgamo. Neste tempo, um dos mandatários mais importantes que fundamentaram esta cidade foi Átalo II. Ainda nos dias antes de Cristo, no período intertestamentário, ele deu o nome a esta cidade de Filadélfos, que era uma forma carinhosa que ele chamava seu irmão, e o amor dele por seu irmão materno fez com que o nome dado a seu irmão fosse um nome categorizado na cidade. A palavra Filadélfia, ou Filadélfio, significa aquele que ama o seu irmão. Tanto é fato que você tem o radical Filos aqui, que é uma das quatro vértices do entendimento gramatical grego para a palavra amor. Esta cidade, ela era considerada uma pequena Atenas, porque tinham vários nichos e vieses de pseudos deuses do panteão greco-romano. Então, quando você olha para esta cidade, à luz daquilo que João está trabalhando, você tem uma cidade conhecida na Ásia Menor como sendo uma cidade equiparada à cidade de Atenas, lá na região da Grécia, região da Acaia. Por quê? Porque haviam vários deuses naquela cidade, vários templos. Então, é uma igreja que sobrevive no meio de profundas dificuldades religiosas. É uma igreja que sobrevive no meio de profundas dificuldades mais advinda do paganismo. Quando eu observo hoje alguns elementos de maior dificuldade na nossa vida, é o sincretismo religioso. Você tem hoje uma igreja sincrética. O que é uma igreja sincrética? É uma igreja eivada de elementos advindos de uma cultura espiritual totalmente ligada ao continente africano. Eu não sei se vocês sabem, mas teve um recente podcast lá no canal do pastor Flávio Martinez, em que um dos babalorixás mais importantes lá da comunidade aqui do sudeste brasileiro, reclamando porque as igrejas adotaram as suas práticas pagãs que vieram lá do continente africano dentro dela. Então, a igreja vem se tornando sincrética. Dificilmente você vai encontrar uma igreja que detém a ortodoxia bíblica. A maioria das igrejas trabalham aí nesse mundo com o que dá certo, não com o que é certo. Por isso que elas conseguem adquirir resultados quantitativos sem a qualidade. Deus dá a quantidade para quem tem qualidade? Sim. Deus dá a quantidade para quem tem qualidade. Mas a expectativa do pastor quando conduz a igreja é tentar primar pela qualidade, para que a quantidade venha por decorrência da qualidade, e não ao contrário. Então, nós temos hoje uma igreja miscigenada, onde você tem uma quantidade de vértices, de veios religiosos dentro de uma mesma igreja, e, de repente, você olha, por exemplo, uma igreja na internet e você não sabe se ela é protestante, se ela é cristã, se ela é uma entidade multiversa no ambiente da religião, e você não consegue, porque a igreja está totalmente miscigenada. Então, a cidade de Filadélfia, ela tinha uma quantidade exorbitante de templos, e essa igreja sobrevive a despeito destas coisas. Uma outra verdade que você precisa entender é que essa cidade foi fundada para ser a porta do Oriente. A cidade era a principal entrada do Império Romano lá na região do Oriente, era a porta do Oriente. Por isso que, quando você vai ler essa parte da Bíblia Sagrada, do versículo 7 ao versículo 13, você percebe que Jesus toma empréstimos culturais e governamentais para trazer uma palavra que Ele quer explicar à igreja. Muito bem. Cinco verdades sobre esta igreja antes de lermos aqui o texto bíblico. A primeira, ela era uma igreja forte, apesar de ser fraca. A primeira coisa que você tem que entender é que essa igreja era uma igreja forte, apesar de ser fraca. E você tem isso na Bíblia. Por exemplo, quando você abre lá os escritos do apóstolo São Paulo, você vai perceber que Ele diz, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque essa igreja aqui é uma igreja que é forte, apesar de ser fraca. Jesus disse aqui para ela, no versículo de número 8, conheça as tuas obras, eis que ponho diante de ti uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Então, o próprio Jesus reconhece característicamente que esta igreja tinha pouca força. Mas ela é uma igreja que se evidencia, apesar da pouca força que possui, na força verdadeira dela. Por quê? A força dessa igreja não é estética, não é aparência, não é a sua desenvoltura arquitetônica, não. As características dessa igreja não são estereótipas, como, por exemplo, a característica de Laodiceia. Laodiceia era uma igreja que as pessoas que enxergavam ela, enxergavam a igreja forte e poderosa, mas era fraca, cego e nu. A igreja de Sardes era outra igreja que as pessoas de fora olhavam para ela e diziam, é uma igreja batuta, uma igreja viva. Mas Jesus disse, é morta. Essa igreja é o contrário. As pessoas olham para ela e falam assim, é fraca. Mas Jesus está dizendo, tu és uma igreja forte. Segunda coisa dessa igreja, depois você me dá mais retorno aqui, Matheus. Uma igreja grande, apesar de pequena. Porque essa cognominação aqui, essa palavra aqui, tu és uma igreja, tens pouca força. Quando você pega o idioma grego, você percebe que a ideia do texto é refletir a ideia de uma igreja pequena em quantidade de membros. Veja bem, uma igreja pequena em quantidade de membros. Agora, veja que a igreja que recebe elogio de Jesus não é a igreja esteticamente mais bonita da Ásia Menor ou Meridional. A igreja que recebe elogio total e completo de Jesus não é uma igreja lotada de crentes exuberantes. A igreja que recebe elogio de Jesus não é a igreja tão bela, estética e administrativamente falando, como a igreja da Odisseia. É uma igreja de poucos crentes. Mas os crentes desta igreja conseguem acessar o coração daquele que fundou e estabeleceu a igreja. Então, para Deus, não importa como as pessoas nos observam. Para Deus é a forma como Ele está te vendo e o nome de Jesus sendo glorificado na sua vida. Então, ela é uma igreja grande, apesar de ser pequena. Em terceiro lugar, uma igreja ortodoxa, apesar das heresias. Irmãos, prestem atenção. Você já leu a carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses? Você já percebeu que na carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, que é uma carta que não é eclesiológica, é uma carta cristológica? Se você fazer uma administração da leitura das duas epístolas do apóstolo São Paulo, a carta de Paulo aos Efésios e a carta de Paulo aos Colossenses, você percebe que na carta de Paulo aos Colossenses ele fala sobre o cabeça da igreja e a carta de Paulo aos Efésios sobre o corpo da igreja. A carta aos Efésios é eclesiológica, a carta a Colossos é cristológica. Qual que é a ideia do apóstolo Paulo refutar os problemas que estavam ameaçando a igreja? Filosofia grega, helenismo, que é a culturação grega de todos os continentes que eram dominados pelo Império Romano. Só nesse tempo, o Império Romano tinha pavimentado mais de 480 mil quilômetros de pavimentação em toda a grande região do Mediterrâneo. A pavimentação, acerca das quais 84 mil eram pavimentadas com calçamento, faziam com que o fluxo da cultura grega atingisse todos os lugares. Então, esse povo era miscigenado, evado de cultura grega, de filosofia grega. Então, a cristologia era ameaçada. As pessoas não tinham mais um conhecimento, preste atenção nisso aqui, do que era a cristologia. Eles não compreendiam a natureza humana de Jesus, não compreendiam a natureza divina. Olha aí para a sua mão, olha uma Bíblia na tua mão. Agora, pensa que essa Bíblia, nos primeiros séculos da era cristã, era uma Bíblia que você tinha registrada em pergaminhos, que são pele de animal. Pensa que essa mesma Bíblia está em papiros, que são plantas aquáticas do Nilo, lá em Alexandria, no Egito. Pensa que para carregar uma Bíblia inteira, você precisa de 20, 30 camelos para carregar ela. Pensa que a compreensão da identidade cristológica de Cristo, como sendo uma unidade teantrópica, não era compreendida pelas pessoas. Pensa que eu sou pastor de uma igreja, e eu tenho rasgadas nas minhas mãos, pedaços de cartas, que é de Colossos, outro pedaço da carta de Efésios, outro pedacinho da epístola de Corinto. E pensa que o Israel é pastor em outro lugar, e eu tenho outro pedaço da Escritura. Então, nós não temos como fazer uma leitura sistemática para compreendermos pontos preponderantes da fé cristã. É impossível essas igrejas compreenderem o que é de fato ortodoxia e doutrina. Porque o pensamento ortodoxo, ele era multifacetado em toda a região. Eu tinha, por exemplo, um pedacinho da carta de Corinto, aí eu estou na região greco-macedônia, aí o Efigênio fazia uma conexão portuária, lá na cidade de Trôde, ia para Anfípolis, Aporônia, Tessalônica, Bérea, Filipos, descia para Atenas, ia lá para Corinto, pegava um pedacinho da minha carta, copiava como copista, fazia a conexão reversa, outra conexão portuária, chegava lá na região de Roma, trazia um pedacinho da carta de lá, outro pegava de lá, vinha para cá, ninguém tinha um conhecimento completo, então defender a ortodoxia, era difícil, mas essa igreja aqui defendia. Hoje nós não temos motivo para cair mais em heresia, não tem motivo de você ficar compartilhando e curtindo conteúdos da internet que não falam nada além de besteira, porque você tem nas suas mãos a verdade de Deus revelada por intermédio de Jesus Cristo, a palavra do Senhor. Desde que a imprensa foi descoberta, foi multiesparramada no tempo de Gutenberg, após a Renascença, o conhecimento de Deus está na mão do povo. Mas essa igreja aqui, era uma igreja ortodoxa, apesar das heresias. Tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixasses morrer. Foi o que Jesus disse para a igreja de Éfeso, e disse para essa aqui também. Você tem guardado o meu nome. Por quê? Porque as pessoas pensavam assim, quem é Jesus Cristo? Como se deu a concepção? Por exemplo, nós tínhamos um dos pais da igreja, chamado Apolinário, lá de Laodiceia, e ele não podia suportar a ideia de um Deus que mama no peito. Ele disse, eu não posso crer em um Deus que mama no peito. Aí levantou Basílio de Cesaré, Gregor de Nazianza, Gregor de Niça, e disse assim, se Jesus não assumiu a minha humanidade, ele não me curou da minha humanidade. Para Jesus ter me curado da minha humanidade, ele precisou ter assumido a minha humanidade. Porque o que ele não assumiu, ele não curou. Porque a compreensão desses elementos cristológicos, sobre a natureza humana, a natureza divina de Cristo, não era bem compreendida, mas essa igreja, despeito da dificuldade, era defender a ortodoxia cristã. Então, ela era uma igreja ortodoxa, apesar das heresias. Em quarto lugar, uma igreja como casa de Deus, apesar de estar entre sinagogas do diabo. Gente do diabo dentro da igreja. E tem, pastor. Irmão, se tinha gente do diabo congregando com o apóstolo São João, na nona década do primeiro século da era cristão, o que dizer de mim, de nós? Hoje, nós temos na Bíblia a sistematização mais profunda sobre quem é filho do diabo na igreja. Pelo menos dois elementos neotestamentários podem caracterizar o indivíduo como filho do diabo. Primeiro, se ele não consegue amar. Isso é a primeira evidência de que um filho do diabo está entre nós. Ele não consegue amar. Então, todo aquele que não consegue amar, ele é um filho, é um candidato possível a ser filho do diabo. Por quê? A palavra maligno significa que ele puxa a essência do seu caráter, ele é má. Isso aí significa maligno. Diabo. Alguém é mau. É mau. A pessoa é má no coração. E eu fico assim, irmãos, complexo. Eu fico estarecido com a possibilidade de nós vivermos na luz, pensarmos na possibilidade de que a gente vive nas trevas. Nós temos o amor de Deus no nosso coração. Porque eu amo, você ama, Deus é amor. Então, qualquer que seja o indivíduo dentro da igreja, que está aqui na igreja nesta noite, que tem Deus no seu coração, tem que ter o amor. Caso você não tenha amor no seu coração, Deus não está no seu coração. Por quê? Porque o amor é a essência de Deus. Eu amo. Deus é amor. Você pode dizer glória a Deus? Outro gente do diabo dentro da igreja é quem mente. Pastor, e tem crente que mente? Tem. Tem crente que mente voluntária e acidentalmente. Você tem que tomar cuidado com as mentiras corriqueiras, ligadas à cotidianidade da sua vida. Por exemplo, a sua mulher está em casa, o telefone toca, você atende e ela fala, diga que eu não estou. Isso é mentira. É mentira. Aí o cobrador bate na sua porta para cobrar aquelas carcaças que você compra dos mascates. Eu já fui mascate lá em Goiânia e eu sei como que um mascate faz para vender uma capa de colchão. Eu lembro até hoje. A senhora conhece a capa de colchão que eu vendo? Não. Eu já tenho. Não. A senhora tem outra aqui. Eu vendo a senhora não tem. A minha é intertéria, anti-alérgica, não amarrota, não amassa, não queima, o zíper dela não quebra. Eu fazia isso. Vendia capa de colchão em Goiânia. Vendia capa de colchão, capa de máquina, capa de controle remoto. Quem lembra dessas pessoas que trabalhavam assim, capa de controle remoto? Eu vendia aquele controlão desse tamanho, que era capa de controle remoto. Eu vendia capa de sofá. Quem lembra da capa de sofá? Aí o cobrador vai e passa 30 dias depois para cobrar aquele carnezinho. Aí você está lá dentro de casa, fala que eu não estou. Isso é mentira. Mentira. A Bíblia diz que o pai da mentira é quem? Quem mente, então, é filho de quem? Do diabo. Então, assim, essa igreja aqui, ela era uma igreja crente porque o povo era espiritual? Não. Ela é crente porque o povo era fervoroso? Não. Ela é crente porque o povo tudinho estava na campanha de oração? Não. Ela é crente, apesar de estar no meio de uma sinagoga de Satanás, dentro da igreja. A última característica dela, uma igreja firme, apesar das dificuldades. Essa cidade aqui, por exemplo, ela foi multifacetada por terremotos. Houve um terremoto aqui que ocorreu no ano 17 a.C., que destruiu a cidade de Sardes, quase 70 quilômetros dela, e quase levou o fim dessa cidade. Então, era uma cidade, a despeito dos problemas que existiam dentro da igreja, que eram internos, também tinha problemas externos, que era governamental, político, religioso, pagão, mas esta igreja era firme, apesar da dificuldade. Irmão, tem gente na igreja hoje que não aguenta mais nada. Nada. Ele não aguenta nada. Ele não aguenta bater o dedão do pé lá na sala. Ele disse, é porque eu pequei, é porque eu estou em pecado, é porque eu não dou conta. Ele não aguenta uma crise. Uma crise, ele não aguenta. Ele não aguenta uma dificuldade, uma enfermidade, uma dor de cabeça. Irmãos, olha, irmãos, quem já viu no Antigo Testamento milagres mais extraordinários nos dias de Inhorim, Acabe e Giorão, tais como os milagres feitos por Elias e por Eliseu? Elias foi levado para o céu numa carruagem de fogo, mas quando você lê entre os capítulos 17, 18, 19, 20 e 21, você percebe que a desfeita do poder fenomenal que Elias possuía, haviam traços de depressão visivelmente percebíveis no coração de Elias. Elias desejou a morte várias vezes. Lembra quando Eliseu foi resolver o problema militar da palavra da flecha? A Bíblia diz que Eliseu quando resolveu o problema da Síria e de Israel, ele estava doente da doença que haveria de matá-lo. Então, Deus não curou Eliseu da sua doença. Inclusive, o próprio cadáver de Eliseu, doente, tocou no cadáver que ele estava na sepultura e o cadáver doente que abraçou a morte ressuscitou aquele que estava morto. Porque Deus permite crises na nossa vida. Deus permite dificuldade na nossa vida. Nós estamos vivendo num tempo, porque as igrejas hoje, elas têm uma proposta diferenciada. Essas igrejas chamadas as igrejas emergentes que são evidenciadas nesse evangelicalismo neopentecostal. Porque elas constroem um conto de fadas para o seu rebanho que não existe. Aí a pessoa entra dentro da igreja e pensa que nunca vai ter problema. E tem problema na igreja todos os dias. Eu piso no seu pé, você pisa no meu. Eu preciso aprender a conviver com o teu espinho. Você tem que aprender a conviver com o meu espinho. E a partir dessa convivência, eu expresso nela o relacionamento que eu tenho com Deus. Se você não quer ter problema, então você não pode se agremiar, você não pode se juntar, você não pode se relacionar, você tem que ver isolado. Na história da igreja, tinha alguém assim, chamava Jerônimo. Jerônimo era extremamente radical. Ele dava... Preste atenção, para você entender quem era Jerônimo. ele era contra até casamento. Ele dava 10 para o celibato, 10 para o celibato, ele dava 7 para o viúvo e ele dava 3 para o casamento. Ele disse uma frase assim, Jerônimo, ninguém aguentava ele, nem a mãe dele, nem a mãe dele aguentava ele. Você sabe quando é que Jerônimo conseguiu produzir o que ele produziu, que foi a Vulgata Latina? Quando ele foi lá para Belém, se trancou numa caverna, ficou lá dele sozinho, 22 anos. Aí ele funcionou direitinho a cabeça. Tem gente que gosta da solitude. Ele falou assim, o chão está varrido, a mesa está posta, as crianças já banharam, os afazeres estão em dia, ponto e vírgula. Onde, em meio a tudo isso, há espaço para Deus? Jerônimo. Então, tem gente na igreja que podia ser Jerônimo, mas não é, né? Só tem um enjoo de Jerônimo, mas a santidade, a sapsiência, a profundidade não querem ter, porque demanda leitura. A tradição cristã diz que Jerônimo sabia tudo o que se podia saber na Terra. Você já pensou nisso? O que ele sabe? Tudo o que se pode saber. Ele e o Isaac andam quase juntos, uns dos dois juntos, de conhecimento, sabedoria e sapsiência. Porque de entroncamento, de navio, acasalamento e muniçoca, meu filho domina todos os assuntos. uma igreja firme, apesar das dificuldades. Você pode dizer glória a Deus? Então, Jesus fala com essa igreja, essa parte é maior aqui, vamos sintetizar. E ele diz, ao anjo da igreja em Filadélfia, ele escreve. E é engraçado que ele escreve ao líder da igreja. A palavra anjo aqui, ela tem disputa para saber se é o anjo de fato espiritual que orienta a igreja a partir da orientação do sacerdócio ou se é o anjo sacerdote. Então, para todo efeito, sendo o anjo espiritual ou o sacerdote, de todo jeito, a condução da igreja, ela vem no púlpito, na docência, é uma licência. Preste atenção. Eu nunca poderei propor para você aquilo que eu não estou fazendo. Então, se Deus precisa fazer uma revolução na nossa igreja, ela precisa começar no altar para depois derramar no meio da igreja. E Deus faz isso, Deus faz uma revolução aqui no altar para depois mudar a história da nossa vida para a glória do nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Essas coisas, diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre, repita comigo, irmãos, que abre e ninguém fechará. Você viu que a conjugação do verbo abrir está no presente e o verbo fechar no futuro? E também diz o contrário, que fecha e ninguém abrirá. A conjugação do verbo fechar está no presente e o verbo abrir está no futuro. Qual que é a ideia disso aqui? Deus está dizendo, a porta que eu abro, ela permanece aberta e a porta que eu fecho, ela permanece fechada. Por que só Deus tem o poder de abrir ou fechar essa porta? Porque a chave não está na mão da igreja, a chave está na mão de Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão, deixa eu dizer para você uma coisa, vou pegar essa palavra por empréstimo, eu quero ser honesto com o texto bíblico, eu não vou forçar a minha interpretação, porque seria uma ejesese, não quero forçar o que eu quero dizer, mas nada na sua vida rompe-se e ele não abre a chave, a porta. Nada, meu casamento funciona, pastor, funciona. Não existe beleza em mim, em mim não existe mesmo, já existiu no passado, não existe mesmo. Não existe beleza em mim para fazer minha mulher ser fiel a mim e não existe beleza na minha mulher para fazê-la, para me fazer ser fiel a ela. O antro de fidelidade de um casamento, de consubstancialidade, não é na beleza do casal, na riqueza do casal, na grandeza do casal, na facilidade do casal, não é na convivência do marido, Deus é que sustenta todas as coisas. Já a pessoa chegou aqui no gabinete desesperada e precisando de resolver uma situação familiar, eu falei assim, se Deus, se Deus não encontrar o seu filho, a sua filha, o meu filho, a sua filha, se Deus não entrar, não tem solução. Não tem solução. porque Jesus Cristo tem a chave para dar a vitória que todos nós necessitamos. E às vezes a gente, na expectativa de tentar atender o que a gente não consegue, a gente abandona as coisas de Deus. Irmãos, deixa eu profetizar uma coisa para você. Cuide das coisas de Deus neste ano que Deus vai cuidar das suas para a glória do nome de Jesus Cristo. Então, conheça as tuas obras, eis que tem um poste antes de ti, uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. que tens pouca força, entretanto, ou seja, apesar das dificuldades para continuar o caminho, porque quando Jesus abre uma porta, qual que é a ideia? Entra nela. Quando ele fecha uma porta, qual que é a ideia? Não passe por ela. Então, não tente passar por portas que eu fechei, e nem tente ficar parado diante de portas que eu abri. Eu tenho que aprender a entender a nuvem de Deus na minha vida ministerial, profissional, matrimonial, marital, maternal. Eu tenho que tentar compreender as portas que Deus abre para mim. Deus abriu? Entra nela. Deus fechou? Não entre. Mas não tente ficar parado quando ele abre, e nem andar quando ele fecha. Aprenda a identificar o que Deus está fazendo na tua vida, e no teu ministério. Você pode dizer graças a Deus por isso? Então, nós temos aqui um Jesus que não só conhece a igreja, mas a cidade aonde ela está inserida. Irmãos, olha aqui para mim. você tem uma cidade que foi construída para divulgar a cultura helênica. O que é o helenismo? Presta atenção. O que é o helenismo? O helenismo é a culturação grega. Quem teve essa ideia de fazer a culturação grega do mundo foi Felipe da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande. Ele tinha o desejo profundo de helenizar o mundo, fazer da cultura grega a cultura mundial, a moeda mundial, o governo mundial. Ele não conseguiu esse feito, mas seu filho, Alexandre o Grande, conseguiu. Alexandre o Grande governou pouco tempo, mas o tempo que ele governou foi o suficiente para não ter um palmo de terra no mapa que ele não havia conquistado. Então, se o seu pai, Felipe, da Macedônia, não conseguiu, ele conseguiu. Então, quando eles transferiram o seu governo da região greco-macedônia para a região da Ásia, eles construíram esta cidade na expectativa de que ela fosse uma porta aberta para a culturação helênica do mundo. Mas Jesus disse para essa igreja, olha como que Jesus conhecia a cidade, você foi criada para ser a culturação helênica do mundo, mas eu pus diante de vocês uma porta aberta para que vocês possam passar e divulgar a verdadeira cultura, não a da terra, mas a do céu, não a que leva aos horizontes da terra, mas aquela que leva à presença de Deus lá na eternidade. Segundo lugar, a cidade possuía diversos problemas sísmicos, você vê, por exemplo, o problema em 17 a.C., a destruição sísmica da cidade de Sardes quase avassalou a cidade de Filadélfia, por isso que quando Jesus fala com a igreja, ele fala assim, eu vou te pôr com uma coluna firme no santuário do nosso Deus, sabe o que ele está dizendo? O prédio pode cair, a cidade pode cair, o governo pode rachar, as ruas podem partir, mas a minha igreja, ela será firmada diante daquele que vive e reina para todos sempre. Eu preciso crer nisso, irmãos, eu preciso crer no Salmo 91, ah, eu creio, pastor, eu crer nada, não crer nada, é o pior Salmo da Bíblia é o 91, eu não gosto nem de abrir na minha casa, é o pior da Bíblia, é o Salmo 91, eu não quero ser aquele personagem, eu não, se você quer, eu gosto da sua fé, eu admiro a sua fé, talvez a sua fé seja maior do que a de George Miller, que é o apóstolo da fé do século XIX, porque ele diz assim, eu quero ser, assim, mil estão do meu lado, aí todos os 999 caem, eu não vou cair, 10 mil estão do outro lado, todos os 9999 caem, aí você diz, eu não vou cair, quem é que quer ser essa pessoa? Quem é que tem fé para crer que vai cair todo mundo de um lado, todo mundo de um outro e ele não vai cair? Então, o Salmo 91 exalta muito mais a fé daquele que vivencia o caos, do que propriamente no Deus que tem poder para fazer tudo, porque Deus tem poder para fazer tudo, Deus tem poder de me manter de pé quando todo mundo está caindo, agora eu sei que Deus tem esse poder, tem, agora eu quero experimentar isso, não sei se eu quero, aí eu vou conversar com o 999, ele fala assim, todo mundo para trás caiu, falta só você e eu, aí eu dizer para ele, todo mundo caiu, você vai cair, eu permanecerei de pé, aí ele cai, eu fico de pé, aí vira para cá, tem 10 mil, aí quando chega 999, 999, ele vira para mim e fala assim, já caiu de cá quase 10 mil, eu sou o último, depois de mim tu cai, ele fala, cai você, eu permanecerei de pé, irmão, você não aguenta uma prova, você não aguenta um cobradorzinho na sua porta, você não aguenta um telefoninho do banco para poder perturbar a sua vida, você já fala até de largar de tudo, largar de tudo, morrer, acabar, não, Deus está dizendo para você nesta noite, eu coloquei você como coluna da verdade na minha obra, e o mundo todo pode cair em terremoto, mas a igreja de Jesus permanecerá de pé, você tem que crer nisso, Cidade levou vários nomes, engraçado que quando ela foi fundada, ela foi fundada como proposta de Átalo II, lá entre os anos 159 a 138, em homenagem a seu irmão Filadélfios, aí deu o nome dela, só que ela foi destruída em 17 a.C., quando o terremoto pegou Sardes, quase destruiu ela, aí o Júlio César, ele reconstruiu a cidade, fazendo dela uma porta aberta para a culturação herênica do mundo, era a principal rota do Império, do Oriente para o Ocidente, e do Ocidente para o Oriente, aí ela mudou de nome, ela passou a ser chamada de Neo-Cesareia, em homenagem a César, igual a cidade de Filipos, na região da Greco-Macedônia, é uma cidade em homenagem a Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, igual a cidade de Alexandria, no Egito, é uma cidade em homenagem a Alexandre o Grande, filho de Filipe da Macedônia. Obrigado. Obrigado.